Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e esse é o nosso último top 5 melhores episódios de Community. Finalmente chegamos à sexta temporada aí de Community e hoje a gente vai alencar os 5 melhores episódios dessa temporada. Pra quem não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima da playlist de Community, onde a gente fez da primeira até a quinta temporada já o nosso top 5 melhores episódios que a gente gostou, que a gente acha inovador aí, então se você tiver interesse em assistir depois é só clicar aqui. Esse vídeo ele é feliz e triste, feliz porque terminando a sexta temporada eu posso assistir a primeira temporada novamente e começar tudo de novo. E triste porque sempre ruim ver o último episódio da série que tu ama tanto assim, né? E eu gosto muito de Community, acho que ela abriu portas aí pra outras séries e criou referências pra outros seriados que existem hoje de comédia. Então é sempre legal, né? Finalizar aí esse ciclo e recomeçar ele, mas deixa o coração um pouquinho apertado assim, na hora de acabar tudo. Sem mais delongas, vamos ao nosso top 5 e eu vou fazer uma menção honrosa também de um episódio, que acredito que não tem problema falar um a mais já que estamos aí na última temporada. Então eu vou começar com a posição de número 5, que eu escolhi o episódio Introdução ao Cinema Reciclado. Esse episódio é quando o Shang fica famoso, ele fica famoso por causa de um comercial que ele fala... Ele acaba conseguindo várias ligações assim pra papéis em Hollywood e se descobre que ele tava gravando ali a série policial que o Abed tanto queria fazer, né? Ele tinha a ideia de um roteiro policial, aí ele conversou com o policial de verdade, ele tava construindo na quinta temporada, ele já havia falado sobre isso também. Então ele gravou algumas cenas com o Shang, pra ser exato, ele tinha tipo 4 minutos de cena com o Shang. E Greendale obriga então o Abed a fazer um filme com esse tempo de tela do Shang, pra que eles possam lucrar antes dele ficar famoso e fazer o seu grande filme aí, né? Vender um filme caseiro e ganhar um dinheirinho. Como tudo, em Greendale as coisas saem do controle, todo mundo participa do filme, a gente tem até aí um Abed imitando o Sheldon em uma cena. Então assim, é incrível, esse episódio é muito engraçado e tem várias cenas muito boas, assim, de efeitos especiais meio trash que eles têm que fazer pra compor a ideia de uma jornada espacial, uma coisa meio Star Wars, meio Star Trek, uma coisa assim em outro planeta, né? No universo. E pra compor como as cenas do Shang ensaiando pra ser um policial, né? Um chefe de polícia. Então é engraçadíssimo, eu gosto muito desse episódio, por isso ele tá na posição 5. Him, girl! Tô na posição de número 4, eu escolhi o episódio Estudos Query, Depilação Avançada, que tem dois arcos muito legais, muito divertidos e que dá pra dar muita risada. O primeiro é sobre o coordenador, né? O Dean. Por causa do conselho escolar de Greendale ter cancelado a parada gay, né? O desfile da escola, terem substituído por um outro evento, eles foram muito criticados e pra tentar abafar a polêmica, o conselho meio que faz uma pressão em cima do Dean pra ele se assumir gay e ser a imagem do conselho e acabar com toda essa polêmica, assim. Daí o Dean fica numa encruzilhada entre ser político e não ser político, ele escolhe ser político e daí se desenrola todo o contexto aí, toda a situação. que é muito, muito, muito engraçado, muito divertido, tem até uma paródia de uma música famosa. E o Arco Paralelo é um arco do Shang, em que ele quer participar de uma peça teatral, em que ele quer ser o Daniel Sun, mas na verdade o cara da peça escolhe ele pra ser o Sr. Miyagi. E aí tem todo o processo dele se tornar um ator, ele passa por vários assédios e o cara da peça é o Pimento, do Brooklyn Nine-Nine. Então todo mundo sabe como é que ele é completamente maluco. Então esse arco também é muito divertido, muito engraçado. Esse episódio por inteiro ele é muito bom e ele merece nota 10. O episódio da posição de número 3 é o Leis de Robótica e Regras de Festa, que é o episódio que Grindale aceita participar de um projeto governamental em que prisioneiros podem fazer parte de aulas da faculdade usando um iPad com rodinhas, um robozinho, assim, que daí eles podem participar das aulas. Acontece que um dos prisioneiros não vai com a cara do Jeff e ele tenta assassinar o Jeff, empurrando ele da escada com o robozinho. Enfim, esse episódio é muito legal porque tem toda uma questão de conspiração e termina com uma batalha entre uma vassoura com um iPad e um robô. Então, assim, é fantástico, é muito engraçado. Por isso ele tá na posição de número 3. Eu tô literalmente chorando. Na posição de número 2 eu coloquei o Consequências Emocionais da Televisão Aberta, que é o último episódio da temporada. Então acho que ele merece estar aí nessa segunda posição. É um episódio em que eles ficam imaginando como vai ser a sétima temporada, como seria, assim, depois, agora todo mundo já terminou seus cursos, tá todo mundo saindo da faculdade, como vai ser essa sétima temporada, né? Que seria mais ou menos um exercício pro filme, né, da série, já que o Abed sempre bateu muito na tecla de seis temporadas e um filme. A volta da série pro Lu foi mais pra completar esse ciclo de seis temporadas e até hoje a gente tá esperando aí o filme que todos os anos alguém fala não, tá muito perto de acontecer. Vai acontecer, mas não acontece até agora. Esse episódio é muito, muito emocionante também, porque é o fim de uma era, né? Eu lembro que na época que eu assisti eu chorei, 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 chorei. Porque tu acaba se apegando a esses personagens ao longo do tempo, mesmo os que chegaram depois, tu acaba se apegando a eles também. Então é um episódio muito emocionante, muito diferente dos outros episódios de Community, apesar de ter a questão da comédia é muito mais voltado pra um lado sentimental, pra um lado de despedida, então por isso aí tá na posição de número 2. E vamos para o episódio na posição número 1, que é o filmagem de casamento, que é o casamento do Garrett. Eu nunca falei sobre ele aqui porque ele é um personagem secundário, é um personagem, enfim, que ele sempre aparece em todas as temporadas, ele tem alguma pontinha, assim, nos episódios, e ele é por si só uma figura muito engraçada no jeito de falar, no jeito de andar, nas situações em que ele aparece. E nesse episódio ele casa, e aí o Abit tá filmando, meio que documentando a situação, pra família do Garrett acreditar que ele realmente vai casar. E isso acaba saindo de controle, obviamente, eles vão na festa de casamento, e acaba que no fim tem, tipo, uma super reviravolta no final do episódio, até um pouco controversa, assim, um pouco estranha demais. Mas o principal desse episódio, que me fez colocar ele na primeira posição, é o arco do Euroi, que é um novo personagem que foi acrescentado nessa temporada. E ele tem um arco até então, que ele não teve nenhum episódio, assim, que tu pudesse dizer, nossa, essa participação dele foi muito legal. Mas nesse episódio é muito boa, porque ele tem um vício em estimular pessoas brancas a fazerem coisas. Então, assim, se a pessoa tá tomando um uísque, e diz, ah, esse cara sabe tomar um uísque, você tá usando uma calça, esse cara sabe usar uma calça muito bem. Então ele tem um arco nessa parte do casamento, que é muito engraçado, que as coisas saem do controle, com ele elogiando várias pessoas. É um negócio, assim, ó, de que eu consigo ver em qualquer festa de casamento acontecer, tipo, ter o tiozão que faz esse tipo de coisa. Então esse episódio é muito bom, ele é muito divertido, e por isso eu botei ele no primeiro lugar. A minha menção honrosa aqui é o episódio do Paintball, né, que sempre tem em Community um episódio de Paintball, né, de competição. E nessa temporada também tem. Ele não é um episódio muito bom, porque acaba que a fórmula já tá um pouco batida, né, no sexto ano. Ele é mais, assim, uma homenagem, já que sempre tem, né. Nesse episódio do Paintball acontece mais uma dessas conspirações da universidade pública contra a universidade de Greendale. Tem aí toda uma espionagem, e acaba que o episódio traz elementos, assim, tipo, o Senhor e o Senhor Smith, elementos de filmes de missão de espionagem, atrelado ao Paintball. A Frankie, que também é uma nova personagem dessa temporada, que vem pra agregar ao grupo, ela não quer que role campeonatos de Paintball na universidade. Como ela tá proibindo, eles começam a acontecer ilegalmente. E aí tem uma pessoa, né, um grande atirador aí, que usa balas de prata, e eles têm que descobrir quem é pra finalmente conseguir encerrar aí esse Paintball clandestino. Então é um episódio muito divertido também, por isso uma menção honrosa que a gente gosta muito e resolveu botar aqui. É isso, esse é o último vídeo da nossa tag top 5 melhores episódios de community. Eu tô pensando em fazer um novo vídeo também relacionado à série, e aí queria a opinião de vocês, se vocês puderem deixar nos comentários vai me ajudar muito, que é ou fazer um Por Onde Anda, então saber onde estão os atores, o que eles estão fazendo agora, ou contar um pouquinho de todas as tretas, todos esses problemas que tiveram ao longo aí desses anos de gravação do seriado. Então, se vocês gostarem de um desses dois temas, peço que deixe os comentários aqui pra me ajudar a escolher. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui esses vídeos, eu fiquei muito feliz em fazer, e espero começar uma tag nova com uma nova série aí futuramente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, e nos ajuda demais, então por favor, deixa ele aqui. Aqui na descrição também tem a nossa campanha do Apoia-se, então a partir de 5 reais você pode nos ajudar a manter o site, podcast, YouTube, e a gente fazendo conteúdo aí todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu!